e salve salve galerinha bom dia boa tarde boa noite sextou galerinha acabou que eu fiz o outro vídeo que vai cair hoje na sexta e isso eu tô fazendo na sexta e vai cair no sábado não deu para conseguir enviar ele ontem postiva tive que trabalhar quem tá aqui com o nosso colerando é o pedrinho é isso aí galera ativa o sininho para vocês não perder os vídeos postiva Instagram aí na descrição vai tá aqui na descrição ou procura lá Bruno tal do boy ou boy blog beleza é ativo Sininho aí galera que nós vamos perder as novidades que vai vir aí tá por vir aí beleza então tá aqui ó tô até já coisa no vídeo de ontem que eu fiz beleza é espero que vocês não tenha levado a mal e e vamos que vamos postiva hoje nós estamos aqui ó funcionei o caminhão ali ó desde aquela última vez que eu fiz o vídeo que eu funcionei não funcionei mais funcionei hoje beleza para vocês ficar funcionando direto fiz o vídeo já explicando para vocês aí né porque que eu tô parado pode jogar fora e tá aí as coisas aradas tudo aí o carro tá aqui ó agora para mim entrar aqui e eu tenho que entrar por aquela garagem consegui entrar por essa vou puxar o caminhão aqui que hoje é ontem eu fiz um carretinho na caminhonete e fui trabalhar de noite na motoco beleza aí o menino que eu comprei a moto com ele a em conta dele tá para arrumar ele pega a minha para fazer uns corre lá no centro aí que mexe no celular beleza aí hoje ele foi e dizer que ia lavar o carro no lava jato ele pegou e falou se eu não queria lavar que eu prefiro pagar para mim do que mandar para o lava jato né e e é isso aí hoje nós vamos hoje na parte da manhã aqui nós vamos tá lavando o carro aqui dentro da garagem de hoje aqui beleza e também sentando um pouco ali a moriçoca vou lavar o carro e e é isso aí dia a dia nossa aí beleza fica ligado aí galera nos vídeos aí vai ter vai ter a rifa aí de um celular aí e muita gente já falou pode fazer que vai abraçar a causa então nós vamos fazer a rifa aí do celular e no valor de 1500 se como tudo tá fechado a gente não conseguir comprar o celular pessoa que ganhar vai vai ter o valor na conta do celular beleza se caso a gente não conseguir comprar mas é isso aí nós vamos tá soltando um vídeo só dele é o teu descarga agora vamos ver quantos de descarga aqui que eu regulei esse dia e deu com 9 beleza ele tava dando com 9,5 galera eu baixei para baixei ele para 9 ele não tá baixando mais não beleza sempre rodeio com 9,9,5 aí tá dando descarga com 9 aí agora beleza então tá aí o vídeo vocês viu não tem nada quebrado e hoje a saga aqui a gente pega o bico de alguma coisa igual falei no vídeo aí né deixa acabar o caminhão aqui mas não vou carregar frete de graça com os outros só para falar que eu trabalhando beleza vamos que vamos vamos postar aqui a joia do menino aqui vamos tá lavando aí vamos que vamos puxar o caminhão aqui para entrar com o cara ali né galera ele tá aqui e hoje o dia foi trabalhar lavajado tem que tirar essas roupas aqui levar para mulher lá pra cima tá lavado aqui só tá em poeira né perda também e também galera o sogarrifo aí ó vai ser para trazer conteúdo para o canal beleza dinheiro arrecadado aí vou falar isso no celular e o que sobrar a gente vai trazendo para trazer conteúdo conteúdo reforma comprar um suporte os negócios assim para pôr para a gente fazer pega da lanternais na parte trazer conteúdo aí beleza vamos que vamos aí volta agora aí volta agora voltamos por carga né o conteúdo de caminhão hoje mas a gente tá trazendo igual a galera pede muito para colocar o corpo o corpo eu tenho que comprar o negócio aqui do o 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